Ontem, um abatedouro irregular foi interditado pelo IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária, depois de uma denúncia anônima. Isso foi no distrito de Santana do Capivari, em Pouso Alto, no sul de Minas. A operação contou com o apoio da Polícia Militar do Meio Ambiente de Itamonte. Um abatedouro funcionava nos fundos de uma casa onde eram abatidos bovinos, sem licença ambiental e em desacordo com as normas do IMA. Segundo a polícia, o proprietário do abatedouro também é dono de um açougue. Ainda de acordo com a PM, o homem foi multado em mais de 80 mil reais. Depois disso, ele assinou um TCO, Termo Circunstanciado de Ocorrência, e foi liberado. O homem não disse qual era a origem dos animais abatidos do local. O material foi apreendido pelo IMA e entregue para uma empresa especializada no descarte. O cabo Plínio Pereira Mota gravou um vídeo pra gente com detalhes dessa história aí. Vamos ver, balança aí. A Polícia Militar do Meio Ambiente, em conjunto com o IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária, deflagrou operação visando atender denúncias versando sobre abate clandestino de animais bovinos, no município de Pozo Alto. Tivemos um local onde foi constatado a veracidade das informações, sendo tomadas providências por parte da Polícia Militar do Meio Ambiente, quais sejam lavratura de autos de infração administrativa e lavratura de registro de ocorrência com tema circunstanciado. Por parte do IMA, foi feita a interdição do estabelecimento com o descarte dos produtos e subprodutos encontrados através da empresa especializada nesse tipo de recolhimento. É de suma importância a participação da população na efetuação desse tipo de denúncia para que seja realizada a fiscalização em conjunto com os outros órgãos para verificar a regularidade ambiental e também as condições dos produtos alimentícios. Seguir a regra certinho, né, gente? Você vê que existe padrão de qualidade, selo do Inmetro, para tudo quanto é produto brasileiro. E assim, na carne também não é diferente. Então você tem que ter um padrão. Agora o cara não pode mais pegar os bois, levar no fundo de casa, matar e depois levar para a sobra para vender. Isso não pode ser feito. Isso não pode ser feito.